Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as três questões que caíram sobre direito constitucional nesta prova do INSS, de técnico do seguro social, do último domingo. Curiosamente, foram três questões que fogem um pouquinho a normalidade. A gente esperava um pouco de questões a mais nesta última prova, mas não tem importância. Vamos falar sobre essas três questões com base no caderno ALGA. Tá legal? Vamos para a primeira questão, questão número 32 deste caderno ALGA. A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir. 32. Basta que a pessoa nasça no território brasileiro para que seja considerada brasileiro nato, independentemente da nacionalidade dos seus pais, a não ser que algum deles, ou ambos, esteja ou estejam no Brasil a serviço do seu país. Em relação a essa questão, o que a gente deve analisar é essa última parte. Por quê? Nesse primeiro momento, na primeira parte da questão, determina-se que se uma pessoa tem um filho em solo brasileiro, não importa qual a sua nacionalidade, o filho pode ser brasileiro. Até aí, sem grandes problemas. Depois ela explica, olha, mas se o pai, ou a mãe, ou ambos, estiverem a serviço do seu país, esta pessoa que nasce no Brasil não será considerada brasileira. Bom, esta questão é um pouco polêmica, tá legal, pessoal? Principalmente em relação à possibilidade de apenas um dos pais estar a serviço do seu país. No entanto, entendemos que a CESP considerará esta assertiva como correta. Por quê? Em uma análise mais ampla desta questão, percebe-se que a CESP está querendo que você entenda que se um dos pais, qualquer que seja, esteja a serviço do seu país de origem, o filho aqui no Brasil, não poderá ser brasileiro, seja apenas pai, apenas mãe, ou ambos. Tá legal? Esta é a doutrina que predomina, no entanto, pessoal, em uma análise mais profunda, pode se considerar sem errada a questão. Portanto, a gente acredita que a questão vai ser considerada certa, mas ela é passível de recurso. Tá legal? Maravilha! O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Pessoal, esta, eu acredito que seja, ao contrário da anterior, a questão mais fácil da prova. Estava muito tranquilo, né? Essa questão está certíssima, está perfeita. Está explicando do que trata o direito à vida. Então, o direito à vida pode ser observado sob dois aspectos. Primeiro, o direito de se manter vivo, né? Nós temos o direito de permanecermos vivos, portanto, se alguém matar outra pessoa, essa pessoa deve ser julgada e punida pelo Estado. E num outro ponto de vista, nós temos o direito de termos condições dignas de viver. Isso se assegura no próprio artigo 1º da Constituição Federal, quando adota-se como fundamento da República Brasileira a dignidade da pessoa humana. Isso se fundamenta no artigo 5º, quando se proíbe a tortura, se proíbe tratamento desumano e diversas outras condutas que impossibilitariam a dignidade da vida humana. Tá legal? Então, essa é a questão perfeita. Vamos passar para a próxima. Questão 34. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Pessoal, esta assertiva também está errada. Por que está errada? O princípio da igualdade se subdivide em dois. Por quê? Existem duas formas de igualdade. Existe uma forma de igualdade que é a igualdade formal. formal, por quê? É a igualdade expressa a que se encontra descrita na Constituição Federal e na legislação. Isso observa, por exemplo, quando a Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei. E existe uma outra forma de igualdade que é a igualdade material. O que determina a igualdade material? Olha, apesar de se garantir expressamente que todos sejam tratados da mesma forma, as pessoas na realidade, na nossa vida, são muito diferentes. Tá legal? Imagine, por exemplo, há pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Se nós tratarmos de forma idêntica uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre, o rico vai continuar rico, o pobre vai continuar pobre e não vai se promover a igualdade na sociedade. Legal? Então, portanto, se assegura ao legislador o direito de tratar pessoas de formas distintas se isso se fizer com o intuito de que a sociedade passe a ser mais igualitária. É com esse argumento, com esse fundamento, por exemplo, pessoal, que se autoriza que haja vagas para deficientes em concursos públicos. É com esse fundamento que se determinam alíquotas de impostos maiores para imposto de renda para quem tem maior renda, inclusive invenção para quem tem baixa renda. Tá legal? Dentre outras diversas distinções que existem no ordenamento jurídico brasileiro. Tá legal? Então, o legislador pode sim tratar pessoas de formas diferentes, observando sempre a igualdade material. Bacana, gente? Então, esta assertiva está errada. Não é vedado coisa nenhuma. Bacana? Bom, eram só essas as três questões de direito constitucional que caíram na sua prova. Tá legal? Espero que você tenha ido muito bem.